An Invitation to Portuguese by Margarita Madrigal and Henriqueta Chamberlain Lição número 39. A residência. Conversação. Qual é a ocupação do arquiteto? A ocupação do arquiteto é fazer planos para a construção de casas, igrejas, teatros, bancos e outros edifícios. Quem faz os planos das casas? O arquiteto faz os planos das casas. Quem coopera com o arquiteto na construção da casa? O carpinteiro, o pedreiro, o decorador, o pintor e o eletricista cooperam com o arquiteto na construção da casa. Que material usa o carpinteiro na construção de casas? O carpinteiro faz as portas, as janelas e o soalho de madeira. Que é uma porta? Uma porta é uma entrada para as pessoas. Que é uma janela? Uma janela é uma ventilação da residência. Que divisões importantes tem uma residência? Os diferentes aposentos correspondem às atividades da família. Um, a sala é para receber visitas. Dois, o quarto de dormir é para dormir e descansar. Três, a biblioteca ou estudo é a sala para ler livros e revistas e também para estudar. Quatro, a sala de jantar é a sala para tomar as refeições e dar banquetes. Cinco, o banheiro é para as pessoas tomarem banho. Que é uma parede? Uma parede é uma divisão entre duas seções da casa e uma proteção externa da casa. O pedreiro constrói as paredes da casa com cimento e tijolos. Os tijolos são vermelhos. Qual é a proteção de uma casa na parte superior? O teto é a proteção de uma casa na parte superior. Em que quarto come a família? A família come na sala de jantar. A sala de jantar é o quarto, a sala especial para as refeições e banquetes da família e das visitas. A tinta, a brocha. Qual é a ocupação especial do pintor? O pintor pinta as paredes com cores elegantes. O verbo pintar significa dar cor artificial. Com que pinta o pintor as paredes da casa? O pintor pinta as paredes com uma brocha e com tinta. De que cor é a tinta? As tintas são de muitas cores diferentes. Há cores sérias e cores escandalosas. Qual é a sua cor favorita para uma residência? Não tenho uma cor favorita. Minha casa é de cor creme em geral. Meu quarto é de cor azul claro. A opinião geral de minha mãe é que o meu quarto é o mais elegante de minha casa. Pintam-se todas as paredes das casas? Depende. Algumas vezes, usa-se papel de parede nas paredes interiores das casas. Há papel de cores agradáveis. Qual o trabalhador que põe a instalação elétrica na residência? O eletricista coloca a instalação elétrica na residência. Há luz elétrica na sala? Sim, na sala há várias lâmpadas. Que móveis há na sala? Na sala há um sofá, várias cadeiras, duas poltronas, mesas pequenas, estantes para livros, etc. Há cortinas nas janelas de sua casa? Sim, naturalmente, temos cortinas em todas as janelas da casa. Para que servem os tapetes? Os tapetes servem para a proteção do soalho. O senhor tem um rádio em sua casa? Sim, tenho um rádio muito bom. Que ouve o senhor pelo rádio? Ouço programas muito interessantes. Ouço programas de música popular, música clássica, discursos políticos, conferências científicas, dramas, comédias, etc. O senhor gosta de ouvir notícias pelo rádio? Sim. Gosto muito de ouvir as últimas notícias do dia. Porque gosto de saber o que se passa no mundo. O senhor prefere os programas de ondas curtas ou de ondas longas? Prefiro ouvir os programas de ondas longas porque são mais claros, mas também é interessante ouvir os programas de ondas curtas de muitos países diferentes. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.